Aí FB, manda pra elas Peliton, vi que ele é foda Ela vem jogando, não consegue me aparar Toma maluquilo, já fica todo esticado Fica o pé novinho, vou dançar de patambuco Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Ela vem jogando, não consegue me aparar Toma maluquilo, já fica todo esticado Fica o pé novinho, vou dançar de patambuco Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um 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 Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Pega no, pega no, que os moleque tem um Ela vem julgando, não consegue me aparar Toma maluquilo, já fica todo esticado Rico bem novinho, vou dançar de patamar Guerra até cima, namorada Pega, pega, eu não lembro Tem um tempo que mudar todas as livadas De ver se fica aí frão Pega, pega, eu não lembro Tem um tempo que mudar todas as livadas De ver se fica aí frão Vai SB, manda pra ela É, me tornei que ele é foda